O Nosso Amor Tudo corria tão calmo, é um horizonte azulado, você ficava aconchegada nos meus braços da calça, eram os nossos beijos, poemas de paixão, mas a mentira roubou-me este amor, dono do meu coração escravizado. E o caminho largo do destino, de atalhos sombrios e pedregosos, apresentou-se covarde e traiçoeiro, No fim do qual os filhos te esperavam, você deixou escrito o frio recado, dizendo simplesmente tudo acabado, como se fosse assim que terminasse um grande amor sincero e devotado, Agora a dor de um apaixonado. Você deixou escrito o frio recado, dizendo simplesmente tudo acabado, Como se fosse assim que terminasse um grande amor sincero e devotado, Agora a dor de um apaixonado.